Ossos e caraços Ossos e caraços, restos do festim Foi o que restou de mim Morria quando o amor sem nada me deixou Bebendo todo o féu do desamor Cheguei ao fim do poço da agonia Aos gritos do meu peito e ninguém soporria Ossos e caraços, restos do festim Foi o que restou de mim Morria quando o amor sem nada me deixou Bebendo todo o féu do desamor Cheguei ao fim do poço da agonia Aos gritos do meu peito e ninguém soporria Agora que das cinzas me levanto Alçando o voo já faço versos E até o reverso eu canto Despenso sorrisos falsos e remorsos Levem nos seus sorrisos os falsos remorsos Deixem-me ficar em paz Me cuidar dos meus destroços Refazer a festa e a vida A partir do próprio fim Vem com os restos que me restam Disso que restou de mim Deixem-me ficar em paz E cuidar dos meus destroços E cuidar dos meus destroços É fazer a festa e a vida É fazer a festa e a vida A partir do próprio fim Com os restos que me restam Disso que restou de mim Disso que restou de mim E cuidar dos meus destroços 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 Obrigado.